Música Muito bem, bem, bem Esta brincadeira agora Fala da Ana, sim, a Ana Que gosta muito da vovó E do vovô E pra esta brincadeira Vamos ter que tocar as pernas Assim E também na barriga Assim E aqui em cima no peito Assim E bater duas palmas Assim E vamos lá Viva vovô Viva vovó Fim de semana Ana, mão no chobó Viva vovô Viva vovó Fulia boa Cafuné Forró Viva vovô Viva vovó Fim de semana Ana, mão no chobó Viva vovô Viva vovó Fulia boa Viva vovô, viva vovó Fui de semana, namá, oxodó Viva vovô, viva vovó Fui a boa cafuna, tomó, botó Viva vovô, viva vovó Fui de semana, namá, oxodó Viva vovô, viva vovó Valia, boa, cam, fumé, fofó, bió, e mais saída Vovô, vovó, vovó, co, to, co, dad Vovô, vovó, vovó, vovô, som de voix Viva, bobo, vive a bobo V thicknessé manana mancha da Viva, bobo, vivava V受iria, boa data funga bom a bom a bom Viva, bobo, vive a bobo V ventsé manana mancha da Viva, bobo, vivava V受iria, boa data funga bom a bom a bom a bom Eu sou o Fê Eu sou a Marina E eu sou o Estevão E nós somos o Grupo Tri E essa aqui é a Sopa Supimpa Esse é o Pão 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 E o Ei 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 Vanderlei E temos também o nosso livro CD com 30 músicas para você E você pode brincar muito com seu vovô e com a sua vovó por aí E viva vovô! E viva vovô! 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 E aí